Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Thiago Huberto e nessa aula nós vamos ver um desafio que eu recebi de um aluno. Se liga nesse desafio, ó. Eu tenho duas vezes a idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tiveres a idade que eu tenho, a soma de nossas idades será igual a 45 anos. Quantos anos eu tenho? 10, 15, 20, 25 ou 30? Bom, nesse momento eu pedi para você dar uma pausazinha no vídeo, tentar resolver. Em seguida volta para acompanhar comigo a solução. Beleza? Bora para a solução então. Vamos primeiro aqui entender melhor esse enunciado, né? Ele está falando o seguinte, ó. Eu, né, no caso, ó. Eu tenho duas vezes a idade que tu tinhas. Então eu estou conversando com alguém. Então eu vou fazer da seguinte forma, ó. Vou fingir que esse cara aqui sou eu, né? Esse cara sou eu. E tem um outro cara que, teoricamente, é mais jovem do que eu. E estou conversando com ele, tudo bem? Beleza. Então eu sou esse cara aqui. Eu olho para esse e falo o seguinte, ó. Eu tenho duas vezes a idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Ou seja, quando eu tinha a idade desse cara, esse cara ia ser mais jovem. Ia ser um pouco menorzinho, vamos dizer assim, tá? Ia ser mais jovem. Tá, eu olho para ele e falo assim, ó. Eu tenho o dobro dessa idade aqui, ó. Que idade é essa? É a idade que ele tinha quando eu tinha essa idade aqui. Beleza? Repetindo, ó. Eu tenho duas vezes a idade que tu tinhas. Vamos supor que ele tinha uma idade X. Então eu vou entender que eu vou ter 2X, o dobro, né? Esse cara aqui eu vou chamar de uma idade Y, por exemplo. Eu tenho duas vezes a idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Ou seja, quando eu tinha Y anos e ele tinha X anos, eu estou falando para ele que eu tenho o dobro da idade que ele tinha quando eu tinha essa idade dele, que no caso aqui é Y. Beleza? Então essa é a primeira parte aqui do enunciado. Na segunda parte ele fala assim, ó. Quando tiveres a idade que eu tenho, ou seja, quando esse cara que está conversando comigo tiver a minha idade, quando ele tiver 2X, lógico que eu vou estar um pouco mais velho, né? Vou fazer até um bonequinho aqui um pouco maior. Beleza? Vou ter uma outra idade. Então, ó. Quando tiveres a idade que eu tenho, a soma de nossas idades será de 45 anos. Ou seja, quando esse cara tiver a minha idade e eu for um pouco mais velho, juntando as duas idades vai dar um total de 45 anos. Show de bola. Bom, então temos que entender uma coisa primordial nesse problema, que é o tempo, né? Por exemplo, quando eu tinha a idade Y, ele tinha a idade X. Quando eu tenho a idade 2X, ele tem a idade Y. Mas essa diferença de tempo vai ser sempre a mesma, né? Porque conforme eu envelheço, ele também envelhece. Conforme ele envelhecer e chegar na minha idade, eu vou envelhecer e vou atingir uma nova idade. Então, a diferença, né? Ou seja, se eu pegar 2X menos Y, vai ser a diferença das nossas idades. Vai ter que dar a mesma coisa se eu pegar o Y menos X. Ah, e aqui dá para eu organizar isso melhor, né? Dá para passar esse X para cá. Vou ficar com 2X mais X igual a Y. Esse menos Y passa para lá, também vai ficar positivo. Então, eu vou ter aqui um total de 3X igual a 2Y. Beleza? O que eu posso fazer para melhorar? Posso passar esse 2 para cá e ficar com 3X dividido para 2 sendo Y. E aí, ficaria tudo em função de Y, perdão, de X. E ficaria mais fácil o entendimento. Porque eu poderia escrever o Y como 3X sobre 2. Tudo bem? Bom, agora vamos ver a parte do futuro, né? Mas eu preciso entender o seguinte. Ele está na idade Y, quando ele atingir a minha idade e eu vou ficar mais velho, e nós juntarmos as nossas duas idades, o total tem que dar 45. Então, vamos perceber agora como é que eu faço para descobrir esse tempo em função de X. Até porque ele está na idade Y e ele quer chegar na idade 2X. Professor, mas o Y pode ser escrito como? Pode ser escrito como 3X sobre 2. Então, eu vou botar aqui 3X sobre 2 mais alguma coisa vai ter que dar 2X. E se mais alguma coisa é o tempo que vai passar para eu atingir a idade de 2X, né? Tá, mas aqui qual seria esse tempo? Seria X sobre 2. Observe aqui, 3X sobre 2 mais X sobre 2 vai dar 4X sobre 2 que vai dar 2X. Então, eu acabei descobrindo em função de X o tempo que é a diferença entre as nossas duas idades. Ah, beleza, então. Então, vamos para o futuro aqui agora. No futuro, eu vou ter uma idade que vai ser a minha idade que eu tinha mais o tempo que vai passar para ele. É o mesmo que vai passar para mim, ou seja, o tempo que vai passar para ele vai ser X sobre 2, né? mais a idade dele. Então, isso aqui é a minha idade no futuro, tá, pessoal? Minha idade no futuro, que é a minha idade no presente mais o tempo que vai passar. E aqui, ó, é a idade dele, né? Mais o tempo para ele atingir o quê? A minha idade. Então, ele vai estar com essa idade aqui no futuro, que é 2X, que vai ser a minha idade. E isso tem que dar 45. Então, eu vou repetir aqui a leitura do final, ó. Quando tiveres a idade que eu tenho, ou seja, quando tiveres 2X, e eu vou ter essa idade aqui, né? A soma da nossa idade será 45. Então, se eu somar a minha idade no futuro mais a idade dele quando ele tiver a minha idade, tem que dar 45. Agora, vamos resolver essa equação, né? Eu posso pegar aqui e juntar esse 2X com esse 2X. Eu vou ter 4X mais X sobre 2 igual a 45. Vou multiplicar por 2, todo mundo. Vai ficar assim, ó. 8X mais 2 vezes X vai dar 2X. Corta com esse 2, vai ficar só o X. E 2 vezes 45 vai dar 90. Ah, então a gente pode concluir, né? Que 9X é igual a 90. E daí nós temos o quê? Que X é igual a 10. Se o X vale 10, eu sei qual é a minha idade hoje, né? Porque a minha idade no probleminha eu equacionei como 2X. Então, eu tenho 2 vezes o 10, gabarito letra C. Se você gostou, se você entendeu, não se esquece de curtir, compartilhar. E te vejo no próximo vídeo.